A gente depender dessa pedra flagelo, depender de pegar ela e não craftar, atrasa muito a gente. Pedra de amolá, temos bastante, tá? O que precisa mais? Três vidros. Eu vou atrás de vidro, então. Três Pós Sepulcral. Mas assim... É... Ó, Pós Sepulcral... Pera aí. Pós Sepulcral... Quebrar... Não, Pós Sepulcral não é isso. Tava confundindo com outra coisa. Tava confundindo com pó de gema. Tava confundindo com outro. É... Por que desmarca tudo? Não tem quarto aqui só. Onde é? É... É aqui. A Anne chamando o Jean de seu Jean. Ela chama de seu Jean? Cadê os moedores? Tá na sala atrás dos... 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 Dos panos. Eu vou pegar vidro aqui. Tem que fazer em casa... É... Fábrica de osso. Precisa disso. Porque vidro não dá pra fabricar. A gente tem que fabricar o que a gente consegue fabricar. Que dá pra ser fabricado. O que precisa ser pego... A gente pega. No lore, quando é nesse cenário? Ah... A gente precisa adiantar todas as coisas que a gente quer fazer. Tem bastante ferro. Não, eu tô pegando aqui no meio do caminho. Apareceu, pego. Não tô achando aonde faz a tumba. Refino. Você vai em produção, refino... É o penúltimo. Aqui, pelo menos, é o penúltimo. Não, moça. Oi, Gabriel. Falou, Luan. Até mais. Tchau, Luan. Tchau, Luan. Eu vou... Tem aquela referência da Mina olhando a casa, pegando fogo e rindo? Claro que tem, né, mano? Faz uma cerca lá e bota os meninos pra nascer lá, pô. Tá, é aqui. Tá aqui nos quartos. Tá aqui nos quartos. Tá aqui nos quartos. Tá aqui nos quartos. A Jade, amada, corre! Não! Não mata ela! Ela é level 70! Por que a Jade tá aqui? Cara, mas só tem aqui, velho? Não tem aqui pra cima? Tá aqui nos quartos. Sim, eu viro a Lux. É, tô levando um uns aí, véi. Ó, deveria ter uma mina, né, de quartzo. Queria entender porque Raios tem outro, o Vikat, a raça Vastaya da Niko. Se ela mesma falou que eles são extintos, o que? Ela poderia achar que eles são extintos, mas não tá. Ela não tem a consciência onipresente, onipotente de tudo, né? Ela podia achar que tem um extinto, mas não tá. Onde é o outro? É lá no... Não, é debaixo do lugar que eu tenho que ir, né? É aqui? É. Não, não, Jade, não. Pega rosa sangrenta? Não sei onde é que tem isso, não. Isso é aquela rosa que fica no meio do nada? É isso aqui? Não, isso é flor de fogo. Dá pra usar outras plantas, temos um monte. Não é só essa... Aquela lá, não? É, vamos lá. Calma, galera. Sai, galera. Oxi. Tá na minha frente. Tinha um quarto ali, aí eu nem vi. Deixou ela jogada, né, meu amor, que já tá ali. Agora ela tá forte. Não vai avisar ninguém, não, seu filho da puta. Tá na minha frente. Nossa, o Jigar era 60, menos 60. Não esquece de roubar as casas. Eu já esqueci, não tem tempo, não roubando nada. Ah, e aqui é a Cristina, né, véi? Ai, Cristina. Não me dá trabalho, Cristina. Não me dá trabalho. Vamos lá. Calma, Cristina. Eu quero só o seu quarto. Vamos dropar umas coisas inúteis. Eu vou ter que matar ela pra pegar o resto, né? 160 de Kitina? Eu consigo pegar isso aí. Beijão! Para, viu? Eu vou te mostrar a sua disciplina! O que é isso? O que é isso? Ai, Cristina, sem paciência, entendeu? A mulher saindo voando. Ai! 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 Oi, Mel! Pera aí, deixa eu dropar isso aqui. Pronto, rapaziada. Eu peguei... O que é isso? Ó, eu peguei muito quarto aqui. Talvez não tanto quanto eu quisesse. Mas não é como se eu tivesse muitas opções. A minha armadura tá quebrando. Eu vou descer e pegar no caminho ali. O gatinho! O gatinho! O gatinho! Onde é? Galera, sem tempo, hein? Sem tempo. Como é que sobe aqui? Por cima. Oh, eu vou precisar de ajuda pra consertar a minha armadura aqui. Acho que eu vou precisar de fio, viu? Eu vou precisar de fio de algodão e lingote de ferro. Vou levar até mais ferro aqui. Falou que aqui tem. É embaixo ou é em cima? O que, rapaz, aqui não tem é nada. É uma mentira, viu? Isso aqui... É, vamos embora. Vamos sim, bora, entendeu? Tô voltando. Eu tô levando uns setecentos e quarenta e três de quartzo. E cinco vidro pronto. Ah, eu acho que eu vou ouvir a música da Dua Lipa pra mim, ó. Cadê a música da Dua Lipa? Ui! Ai, essa música da Dua Lipa é muito boa. Você pode aumentar o espaço da bolsa? Por enquanto, não tem nada disso no jogo, não. Quem que libera a receita de lã, fantasma, já que você tem mais level? Peraí, eu já vejo. É a lã, fantasma, é a ungora. A aranha. É a aranha level 60. É depois do Raziel. Dududum, dududum, dududum. Prisão, matar ela? Vamos matar o Raziel primeiro. Você já tem a receita contra o terreno sagrado? Não. Já? Pois faz aí pra gente ir lá. Quando eu voltar, a gente vai lá e mata ele. Depois a gente mata ela. Ela dura quantos minutos, essa poção aí? Essa música é perfeita. Ela é muito boa, velho. Tá comentando pro Tios que o quanto de dinheiro que a Dua Lipa não deve ter pagado pro Elton John pra pegar o sample tudo, ele cantando. Você fica cantando, eu preciso ouvir ela agora em Rocketman também, mas essa música é muito boa, velho. Essa música é muito boa. Pra caralho. Primeira vez eu tinha ouvido no live do Tios, só que eu não tava vendo, tipo, prestando atenção parada no live dele. Eu só tinha percebido que era a Dua Lipa e tinha a voz de outra pessoa que eu conheci, só que eu não lembrava que era a Dua Lipa. Aí eu tava com o Tios e eu botei na minha playlist. Aí eu lembrei de ouvir ela, nunca lembrava de ouvir. Ô, eu trouxe as coisas. And I think it's gonna be a long, long time To touch down Rindford and get your friend Será que eu peguei bastante coisa, né, tipo, pergaminho? Oxe, eu não guardei? Ah, tá cheio Ô, precisa fazer outro baú de pedra aqui, véi, tá cheio Vi isso em Ryuka, quem também tá curtindo esse game bastante O Alan joga assim e o Alan também tá gostando, né? Esse jogo é maravilhoso Falou, Nita, é mais, obrigada pela ajuda lá, mano Peraí, eu vou consertar minhas coisas Tá, eu preciso de fio de algodão, couro e linha de lã E ele gosta de ferro Peraí, o que que é? Eu me perdi já Fio de algodão, onde é que tá o salto de fio de algodão? Só tem um aqui, hein Eu preciso de algodão, não, eu preciso de algodão Eu preciso de algodão, não, não, não Deve tá ali, né? O que fez você começar a jogar Lore? O modo PvE e o site do Jin. Aqui, né? Eu sempre quis jogar Lore. Também outra coisa foi eu ter comprado o iPad, né, velho? Eu não queria jogar, tipo, no PC. Eu tinha comprado o iPad, aí eu falei, ah, por que não começar a jogar uns joguinhos que eu sempre quis jogar? Aí eu comecei. Aproveitei que veio o set do... vai vir o set do Jin. Vocês foram no boss? Cadê a pote? Quem é que vai lá? Tudo, 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 tudo. Nossa, Anitta... Vocês já fizeram aranha? Não, a gente vai fazer o padre primeiro. Oi, Rafaela. Ô, quando vocês me entregar a poção aqui... Não, eu não vi as cartas da Anne. Eu não vi. Eu só vi que ela vai lançar, né? And I think it's gonna be... O padre passou. Just down brings me anything to... Oh, não. Temos quatro poção. Só vamos. Down by you. Eu sou o membro daquela menina sorrindo e a casa pegando fogo. Ah, sim. Dura 1.080 segundos. 30 minutos. Vou continuar fazendo as coisas, mas você não é o outro level alto, caralho? O bicho é level 60, viu? O Oliver... Não é melhor você ir, velho? Eu acho melhor você ir. Eu sou a única pessoa que tá perto do level do bicho. Ele é level 60. Não sei o que tem lá, não. É melhor você ir. E eu acho que vai ser um tempo muito longo, longo, longo. O que é isso? O que é isso? Poção na mesa de alquimia? Mas vai ficar sobrando um. Ou vai ficar faltando um, não? Não, não, não. Nossa, gasta pedra essa poção, né? Aí é foda. Tem que decidir quem vai e quem não vai. Eu vou ser o Max e o Oliver, tá? Eu vou indo lá. Quem tá um... Pera aí. É aqui, né? Estou indo. Todos vocês estão com skills de DPS? Cara, eu sou meio sumum, né? Então. A gente vai ter meia hora pra matar, porque é difícil fazer essa poção, viu? Difícil. Ah, não. Jade, 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 Jade. Calma, amiga. Calma. Amiga, não. Não sei em tempo. Caraca, tem dois boss aqui, velho. Ah, não, 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 não. Nossa, a voz da Dolipa é muito boa, né, velho? Que ódio. Ai, não. É aqui já. Bom, vou sentar a minha bundinha aqui e esperar. And I think it's gonna be a long, long time. Oh, o Shroud tá jogando o V-Rising. Ah, e o AD, né, velho? Ó, levei uma foice de vocês, 18. Nossa, velho, o Shroud tá com os equipamentos do roxo. Então, level 64. Ah, não, não, não. Já tem o morcego? Ainda não. Jogo S, jogo 2. Não, não. Nossa, eles têm uma sala que parece uma biblioteca, velho. Que da hora. Que legal. Que legal. Ficou legal essa sala que eles fizeram. Não é um javali, não, mulher. Um urso. Um javali. Nossa, eles têm 250 pergaminhos. As skills são de acordo com a arma que você usa? Essas daqui, sim. Essas daqui, não. Daqui pra cá, não. Daqui pra cá, sim. Aqui tem as skills do arco. Aqui é a skill da foice, a skill da marrita. Essas daqui, não. Mas essas presas é skin. And I think it's gonna be... Ui, o sol, o sol, o sol. E aí, o sol, o sol, o sol, o sol. Cadê você, rapaziada? O sol, o sol, o sol, o sol, o sol. Ai, ai. Nossa, tô com gases, velho. Tem dias que eu tô com cólica de gases. Dias! Baitada, é uma skin, mulher. O sol. Eu vou morrer daqui a pouco. E jogar graça, exclamação, jogo 2. Exclamação, jogo 2. Dá pra ver sangue de vampiro? Dá? Olha o pescoço. The things go wrong. Por que eu tava level 59 e agora eu tô 58? Arma? Ah, mano. Troquei não. Hum, uma aguinha gostosa. Uma aguinha gostosa. Cara, eu quero muito saber o que porra é essa aqui, velho. Vai dar o tempo dele chegar e ficar de noite. Oi, Indy. Tá se sentindo melhor do que, amiga? Tá se sentindo melhor do que, amiga? Ontem você falou que tava com a cabeça. Ontem você falou que tava com a cabeça. Isso foi sábado, mulher. Ontem foi domingo. Mas tô sim. Tô perdido no tempo. É então. Tô em sábado. Tô perdido no tempo. É então. Ai, o foco! Fogo! Já mais com esse filho da puta. Caralho, ele me empurrou, velho Baby Eu vou ver se tem gente no médico Eu fazia fisioterapia antes Chegamos, pastor No meio da sua missa, maluco Matar ele ouvindo Dua Lipa ainda Caralho, é tanque ele, né? Caralho, filho da puta Espera, morreu todo mundo? Alguém revive aí? Vai revivendo que eu tô agrando ele aqui Morreu todo mundo Morreu todo mundo Esse é o filho da puta Toma Se inscreva no canal. Você viu meu fone da Klee hoje? Ah, o meu ainda não chegou. Vai estar aqui em São Paulo já. Oh, meu Deus! Ah, eu vou matar ele. Falei que eu ia matar. Não vou matar? Tá louco que eu não vou matar? Olha pra minha cara. Pegamos a ult. Canaliza um feixe de energia que custa 150... E calma 150 de dano mágico dos inimigos e a cura os aliados em 100% do seu poder mágico. É da hora. Soladíssimo ele foi. Ah, esse aqui é de alguém, né? Vamos, coração. Oh, não, não, não. Ainda de quebra, vou buscar mais quartos. Aqui, ó. Não, não, não. Ainda tem um baú, olha. Oh, o jogo é errado. Oh, tem mais aqui, ó. Embaixo. Ele que tem no caixão? Onde? Vamos embora. Vamos poder matar a aranha agora, hein? Nossa, mas eu macetei o pastor, viu? Marca no jogo. Caralho, velho. Tanquei muito também aquele cara. Oh, é aqui a outra passagem. Mas eu não faço ideia de como vai aí. Mandei as azeine do lore? Já vejo. E aí, Cristian. E aí, Cristian. Nossa, agora é pior que eu vou passar o resto da semana inteira ouvindo essa mesma música, porque eu sou meio psicopata com música. Eu escuto a mesma música até enjoar, mano. E às vezes o até enjoar é tipo um mês inteiro. Tá pegando fogo aqui do nada? Eu tava dividindo em te dar o estudo pra te reviver, o povo curar. Então, é o que o Couto falou, velho. Quando tiver boss assim... Tipo, se uma pessoa falar que consegue tancar ele, tudo bem. Mas, no geral, não revive não, velho. Mata o bicho mesmo e depois revive. Porque, tipo, eu tava conseguindo tancar até tranquilo. Eu usei minhas potes? Eu usei duas. Eu tava com cinco. Mas eu até consegui tancar ele. Mas quando for assim, é melhor matar o bicho e reviver o povo depois. Mas eu tava até... Eu ainda tava tomando bastante skill dele. Porque tinha que destruir o... Sei lá, uma torrinha que ele colocava. Mas ela ia destruir. E o cantor do pastor nada. Nossa, mas eu tô muito forte, velho. Eu dei muito dano nele. O sumon... A estética que eu tô usando de skills é muito útil, velho. Ih, não. A porta é aqui, porra. O quebra ainda trouxemos o vidro. Melhor do que isso. Só dois disso. Como diz minha mãe. Então, rapaziada. Ih, esse sangue não é aqui não, hein. Tô colocando sangue no negócio errado. Não. Porra, onde é as pedras agora? Tira as pedras do lugar. Ah, pindra aqui. Sai do meio, mulher Pronto, rapaziada O que que ela deu pra gente? O pastor? Eita, precisa de pedra de flagelo Pra fazer o Ateneu Pra descobrir novas Tecnologias e itens Ó, ele ensina também uma Receita de poção resistente à prata Tô rastreando a aranha aqui Bom, eu acho que a aranha Deve ser lá nesse mapa aqui No mapa Que level que eu laio? Level 60 também, né? Acho que é Deixa eu ver quantos de Tem 100, rapaziada, que delícia Sem pegaminhos Vamos abrir mais um O que que descobriu? Que eu não sei Uma cadeira Eu posso melhorar as cadeiras Aqui da sala Lingoste de ferro e couro Oh 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 Joia de ouro Joia de ouro Cadê a corrente de ouro? Que tava aqui Não tinha corrente de ouro Aqui, não? Eu dropei uma também Me dá aí, me dá aí Me dá aí, me dá aí Só tem uma? Ah, eu tinha trazido Nossa, três eu acho, pô Tá bom? Eu preciso de mais um! Mais um, mais um, mais um. Caralho, que chiquérrimo! Chique. De um bom gosto fenomenal. Ficou lindo. Perfeito. Olha! Muito bom. Ah, então é isso que ele fez. Galera, o toque final vem agora. Olha! 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 Eu descobri isso aqui vendo no Twitter lá, mano. Eu não sabia o que dava pra fazer. Vocês podem usar esses bagulhos aqui, viu? Pra guardar, ó. Eu acho melhor guardar pedra aqui. Tipo, os materiais brutos. Aqui, ó. Porque tá do lado do bagulho. E dá pra usar aqui. Eu só não quero que tire daqui. O espaço é gigantesco. Dá pra deixar as pedras aqui. Tipo, o minério bruto. Coloca os minérios brutos aqui dentro. Ou madeira que é usado nesses dois lugares. É aqui do lado. Dá pra usar isso aí. Dá pra usar tranquilamente. A serra vai pra junto dos moedores de pedra? Oh, entendi. É, então... Opa. Ih, precisa de oito joias de ouro pra fazer esse artefato corrompido. Espectral Dust. Oi, Guilherme. É lá. Espectral Dust é aqui, não é? Exato. É lá na aranha. Vamos fazer aranha? Falta esse piso do alfaiate? É, eu não tenho. Existe a disposição de existência a algo? Não faço ideia. Bom, vou tentar encontrar ela lá. Oh, não, não, não. Tá rolando aqui? Ó, chat, não esqueçam que amanhã... Eu talvez eu ligue a live mais tarde, porque eu vou comprar as coisas aqui pra casa, mano. Como é o nome dela? Ngora. Não é a que eu tava pensando, então. Oh, aqui é level alto pra caralho, viu? Cuidado. Tem bicho level 66 aqui. Não vou na aranha, porque eu tô cansada. Vou aguentar essa aí. Tá bom. Cadê? Vem pra trás? Vem pra trás? Eu não sei se nem eu consigo fazer alguma coisa. É que assim, ela é level 60, só que tem bicho level alto. Final de semana devia começar na sexta e acabar na terça. Ah, eu acho que ela deve ser ali. Ah, eu acho que ela deve ser ali. Não tem um cu no chão aqui, velho. Tá, eu vou esperar vocês, porque ela é aqui. Tem alguém vindo? Alguém mais vai vir? Será assim? Porque eu sou apressada. Eu queria tentar matar ela logo. Porque eu não consigo matar só. Eu vou pegar ela logo. Eu vou pegar ela logo. Oxe, o Oliver caiu? Forma de sapo. Transforma-se num sapo que vai saltar alto. Então é isso que eu vou usar pra saltar alto. Tô indo e morreu, então. Vai ficar de dia. Ai, que brilho. Que susto, porra. Falando nisso, é aquele lugar onde vocês querem explodir e não dá pra explodir. Deve ser com isso aqui, ó. Oi, e aí? Tu viu sobre a nova sensação de slight? É, tem uma galera jogando, né? Tá. Eu não sei nem que jogo é esse aí, não. É outro gacho. Eu quero passar e longe. Quero passar e longe. Eu se referente a meio. É um jogo lindo e divertido. Um visual meio futurista. Entendi. Oi, Wesley. Oi, Wesley. Que porra é essa? Ai, eu preciso voltar na academia. Qual o objetivo atual do jogo é um MMORPG misturado com Minecraft? Eu fui pegar um livro na estante pra ler, mas era pedra... Mas era pedra e madeira que tinha... Quê? Ah, entendi. Ah, entendi. Na estante lá. Ah, entendi. Olha só. Não, não, não. Essa é a sua. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Vou tomar, não tem que fazer não. Não sei se não tá meu mouse, velho, precisa sair daqui. Mano, peraí. Meu Deus, ela não congela. Eu vou morrer. Meu Deus. Boa aí. Mata ela aí, velho. Nossa, ele ficou em cima do veneno. Wipou já, eu acho. É muito mob, velho. Ok. Eu acho que... Eu não sei se esses bichos estão sendo summonados por aqueles ovos. Mas eu acho melhor destruir os ovos primeiro. Eu não tenho o que fazer, não. Ai, que ódio, cara. Ai, Júnior. Eu não acho que isso vai ser um pouco tempo. Os dois kill em área aqui. Vem pra cá. O problema é que já é muita coisa na tela, velho. Eu não tava vendo nada. Puta que pariu. Não dá pra ir aí, não. Eu nem sei o que porra é aquela dali, não. Mas eu não vou... Vou de encontro com ele, não, viu? Deixa pra outro momento, dar uma volta ali e conversar com ele. Eu não vou agora, não. Não, eu não vou de encontro com aquele boss ali, não. Tá louco. Meu, não vai quebrar. Falou, Alexander. Até mais. É... É, eu vou passar pelo meio, hein. Tem uma mulher ali que... Hum... Não é muito segura. Tá bom. O que é? É... Não é muito, né. É, eu vou passar pelo meio. Não. Não... Não. É, eu vou passar pelo meio que eu vencer. Tô 46, precisa da 26. Ah, sim. É, aí é foda. Level máximo deve ter, mas eu não sei qual é. Eu não sei se a gente consegue matar esse bicho desse jeito. Me dá um segundo voo aí. Ah, espera na entrada da caverna lá. Porque... Não lembro nem mais pra onde entra. Não era pra lá mesmo. Aí, Gabriel. É, é pra cá. Vamos limpando enquanto ele vem. Deixa eu marcar a entrada da caverna. Os bichos não nasceram? Ah, não tem nada, não. Só um aqui. Ah, deixa eu me curar. Não entra, não. Espera, o Kleber vim. Bebe sem a tag de aranha? É, pô. É. Gente, meu capacete, né? Gente, meu capacete, né? Eles vão limpando os bichos ao redor e eu vou só tentando correr, velho. Pedro. Ô, porra, eu tô olhando no meu celular. Tem bicho usando a skill que aumenta. Tem alguém usando a skill que aumenta dano nos bichos? Eu não sei qual é a sua skill, não. Eu vou usar isso aqui, velho. É subbing, Gabriel. Eu queria usar o bagulho de gelo pra... Pra curar... Ou pra congelar, mas não congela ela. É esse, Dash? É esse da caveira, né? É o da caveira. É isso. Esse aqui também dá. Ó, já tá vindo, já. Espera. Acho que a gente consegue matar. Baby. Baby. Nossa, peraí. Para a música. O Tios vai jogar de Jim. Por que não pegou o TF? Precisamos de um atirador. Vai precisar mesmo. Tem uma coisa que você vai precisar nesse jogo é de atirador, cara. Você vai precisar muito de um atirador, mano. Porque não vai ter, não. Não vai ter um atirador. Ele não lembra a mensagem. Tem um atirador. A gente tá foda. A gente tá foda. Ah, eu falo do lado. Ganhamos. Puta que pariu, mano. O cara vai ter um Luciamida. Enquanto um Yasuo. Ou o Yasuo do arco modem. A gente ganha, tá foda. Não, entendeu? Faz Jean AP? Você quer ver como funciona? Acho que ele só dá dano na... Na trap, né? Não é bom, não. Ah, então a história já é a Ryuka agrar os boss, eu proteger ela e curar. É, eu acho que sim, tem que matar as aranhas, velho. Que se estacar, fodeu. Meu Deus, ele colocou o rap do Jin. Ele ficou inspirado depois de ter visto o meu pente aqui, ó. Meu Deus, o que ele tá fazendo, velho? Meu Deus do céu, velho. O Jin virtuoso. Vamos ficar aqui acompanhando o Kleber. Corra! And I think it's gonna be a long, long time to test. Ó o cabelão dela? Por que tá chorando? Como é o nome da mina que não tinha cabelo? Tiraram o cabelo dela? Esqueci. Evelyn! Ó. Por que chora, Evelyn? Ah, é a arte da Anne, né? Eu nem vi. Parece o do Sephiroth, né? Chora, pô. É, dá oi pro Chibbers. É, dá oi pro Chibbers. É, dá oi pro Chibbers. Por aqui. Hum, legal isso aqui. Nossa, acho que vai entrar muito... Muito coisa no PV. Nossa, a animação. Que da hora. Não, o Kleber tá aqui, vamos. Não, o Kleber tá aqui, vamos. Não, o Kleber tá aqui, vamos. Não, o Kleber tá aqui. Oh porra, vou tomar muito tempo. Meu Deus, eu alterei o tipo sanguíneo, que burra. Eu achei que era minha pote. Meu Deus, não, eu não quero isso. Eu vou morrer. Meu Deus. Ui. Meu Deus, o tanto de bicho. Revive o cravo, se alguém revive. Viver. Gente! Ah! Uh! Boa! Ah! Magabunda! Ah! Wendecoração? Eu tenho. Eu vou dar uns 10 segundos. Vamos embora. Amor deus. Eu quero ver a ult. Em 10 segundos eu quero usar. Foi difícil, viu? Difícil. Ela dura quanto tempo? Ela morre? Pode ser lançada até 3 vezes. O cooldown dela é enorme! É. É bom, velho. É da hora. Sai aqui! Sai aqui! Sai por trás, gente. É o W da Elise. Gostei mesmo. Vamos lá, né? Ui! Tem um boss aí indo pra trás aqui de onde eu tô. Cuidado. Hum, 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 hum. Tem um cooldown enorme. Think it's gonna be a long, long time to touch down. Ai, calma, moça. Eu não tô nem aqui. Não, não tem nada acontecendo. A bruxa tá no caminho aí. A bruxa tá no caminho aí. Encruzilhada atrás aqui também. A Ine quebrou muito a teorinha legal que o povo tava montando. Nesse patch vinha 4 campeões, sendo 1 o Jin. Custa 4 status. 4 a Ine... Pera. A Ine veio e é custo 1. Caraca, a Ine é custo... Ah, mas é que ela não dá dano, né? Ela é 0-3 lá que a gente viu. Bom, agora a gente vai ter um longo caminho de volta pra casa. Tchau. Tchau.